apostas encerradas, fechamos temos aí 44% de apostas no Zedão, 56% de apostas no senhor Dien final do nosso primeiro campeonato All Stars aqui um final já previsto, muitos de vocês previram aí que seria Zedão vs Dien tá lá, vamos nessa VQ, muito obrigado pelo sub 23 meses aí jovem, é nóis vamos nessa jovens, começamos aí o primeiro round Zedão vai pra cima ali no shift F frente a frente rolando tentativa ali de stun do senhor Dien não entra do senhor Zedão não entra de pouco em pouco ali o Zedão vai sendo machucado pelos ataques do Dien, pegou pelas costas agora com stun, jogou pro chão será que consegue escapar do V? chegou, não conseguiu pegar a tempo Zedão escapa ali, mas com o HP lá embaixo Zedão vai tentando recuperar um pouco do HP dele mais uma vez ali mais uma vez ali temos o Zedão sendo machucado de pouco em pouco ali o Dien vai conseguindo pegar pelas costas temos um grebezinho, agora já era não tem conversa esse grebezinho, parece que o Dien ele deixa esse grebe guardado e não usa durante quase o tempo inteiro só pra no finalzinho ele pegar ali de surpresa parece que a galera até esquece que esse grebe existe na despertada mas ele tá sempre ali sempre danadinho lá vamos nós shift F jogada ali pra cima do Zedão Zedão vai tentando se aproximar ali mas acompanhar a novinha parece que não é uma opção pra pra mística continuar Continuamos com a trocação. Zedão. Shift direito. Mais uma vez está no chão. Como prolongado. Jay mais uma vez. Pegou na saída do V. Sem chance. Fatiado. Essa primeira partida fica na mão do Jay. Vamos nessa. Vamos para a segunda partida de Jay 1x0 por enquanto. Zedão vai para cima no Shift-Chef. Grabzinho conectado. V puxado. Mais uma vez. Zedão. Na saída do V. Novamente. Sem chance. Saiu no skate ainda. Saiu no skate board ainda. Humilde. Vamos nessa. Vamos aí para o segundo round. Mais um Grab conectado. Senhor Zedão. Mais uma vez forçado a utilizar o V. Dessa vez o Jay não consegue conectar nada. Jens. Simplesmente ali não tomou nenhum CC nessas duas partidas. O Zedão não conseguiu conectar absolutamente nada em cima do garoto. Temos agora o Zedão com seu buff de classe. Vai para cima. Vai tentando colocar alguma pressão para cima do Jay. Mas parece que a Mística simplesmente não consegue acompanhar a movimentação do garoto. O Jay continua massacrando também o Zedão com os debuffs de velocidade. A Mística parece que está em câmera lenta o tempo inteiro. Mais uma vez ali temos o Zedão tentando sair do turbilhão. Novinha jogou o congelamento. O combinho da humilhação. Combinho maldito. E novamente Zedão fatiado. Não tem como. Jay implacável como sempre. 2x0 sem chance. O Zedão praticamente não jogou nas duas partidas completamente obliterado. Muito bem. Para quem apostou no número 2. Receba. Está na mão.